Peraí, o que está escrevendo? Não escreva! Papiro, eu peço que seja novamente perdido até que o herdeiro de patinhas, Macpato, possa encontrar o seu destino final de descanso. Se machucar minha sobrinha e meu sobrinho, ninguém nunca mais encontrará o Papiro. Não! Não! Nós somos crianças aventureiras de verdade! Peraí, criança aventureira? Isso é um nome de banda ou é de um artista solo? 22, nós não conseguimos pegar o artefato em si, mas a ódio também não. Envia a equipe de extração. Eu tenho que voltar para Patópolis para uma reunião importante. Preciso delegar meus deveres burocráticos. Dessa forma, posso passar mais tempo em aventuras com os meus herdeiros. Vão encontrar aquele Papiro um dia. É, vamos sim! Oba, oba, oba! Quer dizer, tanto faz. Ah, Sr. Patinhas? Ah, Astolfo, não é? Entre! Trabalhou na Shush? O seu currículo é impecável. E mais importante, veio altamente recomendado pela diretora 22. E ela não confia em ninguém. Então, vamos ao assunto. Como deve saber, minha empresa pode ser um pouco caótica. Eu percebi, senhor. E garanto que reinarei em meio ao caos. Ótimo! Eu tenho diversos inimigos loucos. O que eu não tenho é um aliado sensato para assumir o controle das empresas McPatto. Alguém confiável e fiel. Tem alguma coisa em você? Ah, eu me lembro de você. É festa de Natal! Há muito tempo! Ah, que isso! Somos praticamente familiares? Meus parabéns, Astolfo. Você é o novo diretor executivo. Ah, sim! Você é o tipo sem graça e avarento que eu preciso. Sim, senhor. Esse me parece o começo de uma linda amizade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri